Curtam. Eu achar que já tinha fotografado tudo e ainda faltavam 3 carros. Esta prova tem mais de 10 carros diferentes. Estão épicos, acho. Nice. Bora. Quase gostava que vocês escolhessem. Não, não vos vou influenciar. Não vos vou influenciar. Vocês é que fazem esta série. Vocês é que escolhem o próximo carro para as últimas duas provas. Por isso eu não vou dizer o que é que eu gostar. Ei, tens de patinado antes? Deixaste um homem de trás cheio de fogo? Linhos, temos aqui uma prova de progresso.